Maracatro, pato, bater tambor Pra mim bater tambor, pato Batu, bater tambor Pra não maracatro, pato Bater tambor Pra mim bater tambor, pato Pra mim bater tambor Pra não maracatro, pato Bater tambor Olha imbecilo, escute A luta de classes existe Qual é a sua classe? Main yeah Se desenvolvermos a indústria. Se dermos empregos, talvez. Com feras famintas, eles desejarão sempre mais, até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Esse é o Saravá do Jogo de Damas, convidando todo mundo para dar aí um like, para, enfim, divulgar o programa. É sempre um comentário, enfim, a gente gosta de compartilhar com vocês o que a gente pensa, o que a gente acha e discutir, enfim. Então ajuda a gente a divulgar, convida as pessoas para conhecer o programa. Finalmente, o presidente da Regina Duarte acabou, depois de tanta polêmica, inaugurando o aeroporto Glauber-Rossa. Claro, a inauguração foi fechada para uma claque convidada. Nem o governador, nem a filha do Glauber quiseram participar dessa cena de um aeroporto que ele não contribuiu em nada. Quando muito, o Temer pagou, acho que, a última parcela do que estava devendo. E o aeroporto tinha sido, foi no governo Dilma, que foi, enfim. Mas essa inauguração é bastante emblemática pelo nome do Glauber, que é um nome bastante potente no sentido da visão política, no sentido da crítica e no sentido de premonitório. Em Terra em Transe, o personagem do Paulo Altran, o Porfírio Dias, no final, tem aquele surto, um surto da extrema-direita que a gente identifica direitinho com o tal do Bozo. Eu até anotei aqui, fui lá buscar essa fala, porque essa fala é incrível e ela é o retrato do Brasil de hoje. Ele, garbosamente, vocifera como todo valentão que está escorado ali atrás de um tanque do exército. Aprenderão, aprenderão, dominarem esta terra. Botarei estas histéricas tradições em ordem. Pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. É isso, quando a gente vê o Bozo falar da igreja e fazer arminha com a mão, quando a gente vê ele com o crucifixo numa mão e um punhal numa outra, é isso. Ele é o Porfírio Dias. O Glauber profetizou essa personagem bizonha que a gente convive na presidência de um covarde, um homem covarde, escondido atrás de poderes que lhe são destinados por uma pequena fatia de uma elite que não gosta do país, uma elite que tem vergonha, tem nojinho do país, uma elite que tem, enfim, é a elite que fala, tipo assim, esses brasileiros, porque brasileiros, sabe essa gente que fala assim? É dessa gente que eu estou falando. Que, aliás, que fala essa gente, eles tratam os brasileiros, essa gente como se eles não fossem brasileiros, como se eles não fossem gente, fossem alguma coisa superior. Então é bastante emblemático, que inclusive ele não citou uma vez o nome do Glauber Rocha. Ele nem deve saber quem foi Glauber Rocha. Se assistiu algum filme, provavelmente não entendeu, vai mandar censurar, achar aquilo. Enfim, mas é bom lembrar do gênio do Glauber, nessa nossa terra em transe, simbolizado pelo Porfírio Dias. Vou repetir. Paulo Trã, no final de Terra em Transe. Aprenderão, aprenderão a dominarem esta terra. Botarei essas histéricas tradições em ordem. Pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. O que eles chamam de civilização, para nós, é o inferno. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Vamos tentar ser felizes. Vamos continuar lutando. Vamos nos manter lúcidos e em pé. Até a próxima, saravá. Aprenderão, aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. É presente, é passado, é futuro, o céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado. Parque do maracatu. Parque do maracatu. Parque do maracatu.